Desci lá do telhado para me apresentar Sou um monstro peludo e grandalhão Tenho olhos vermelhos, cor de fogo O meu nome é Bicho Papão À noite vou buscar crianças teimosas Que na hora de dormir querem brincar Subo no telhado e entro no quarto Fico atrás da porta até a hora de atacar Fico de olho se a criança está dormindo Posso me transformar naquilo de que ela tem mais medo Se ela não pegar no sono, levo a danada embora Vou a um lugar escondido, do qual guardo o segredo Sou um bom comilão, tenho muito apetite Antes de assombrar, na cozinha faço uma visita Abro a geladeira e vasculho os armários Como bastante porque a fome me irrita Dizem que o meu nariz cresceu muito Isso de tanto eu ir aos berços bisbilhotar Mas não sou malvado não Vou mostrar a cantiga que pode me espantar Sabeça o papim Eu vou fazer as sombras Deixa o papão de cima do telhado Deixa o menino dormir sossegado Deixa o menino dormir sossegado Vai-te papão, vai-te embora do telhado Deixa o menino dormir sossegado Deixa o menino dormir sossegado Sai, bicho papão 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 Bicho papão De cima do telhado Deixa o menino dormir sossegado Deixa o menino dormir sossegado Sai, bicho, papão 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 Sai, bicho, papão